A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mestre, essa é a sensação, mestre? Vai o melhor possível. O que é isso? Vai passar pra lá? Tô aqui, ó. Porra, parecia o final do mundo. Ficicíssimo aí. Mestre, tipo, fez coisa a chorar. Que emoção. Tá bravo, bravo. Chorrasse nos mundos. Feliz dia de lutar pro Mariusão. A gente joga. Bora, meu campeão! Ficou! Ficou, 먹는 evening. Fixou os membros. Ficou! OK. Tente em frente. Ficou. Ficou! Também não! Ficou. Legenda por Sônia Ruberti